E aí Para fechar, para fechar, diga aqui, diga aqui na TV do blog do Fuxico, Matias Zonde na bola de cristal, na bendita bola de cristal dele, fez uma análise que Vitoriano, para cá, para cá, para depois pegar o deputado, que Vitoriano iria sair em primeiro lugar em Cajazeiras, depois seria o deputado José Aldemir e em terceiro lugar seria o deputado Jeová Vieira Campos. Como é que o senhor vê essa informação da bola de cristal em Matias? Eu fiz isso, baseado no que o Vitoriano terá de apoio, vou oferecer um voto a mais, é em cima disso que eu vi esse comentário. Eu vou tirar um voto a mais, eu vou tirar um voto a mais do que o Mildo concorreta, porque eu vou contar com você, Matias, para nos ajudar a construir, vou contar com você. Você quer saber uma coisa? Deveria ter perturbado, porque tem legitimidade para isso. Você foi parte do Fé Grande, eu quero, nesse momento, agradecer seu gesto e se integrar ao nosso projeto. Isso é muito importante. Já vai, obrigado, meu irmão. Um abraço de você vindo aqui. Um abraço de você vindo aqui. E um bom feriado para todos, né? Dia de Tiradentes, que dia bonito na história brasileira. Um bravo brasileiro que teve a capacidade de colocar a vida em defesa das suas ideias. É bom rememorizar os nossos mates, mas também os nossos ídolos. Vamos embora a você, uma ótima tarde e programa, Matias, quase tudo e a tarde, viu? Um abraço a você daqui a pouco aqui, um vídeo no blog do Fuxi, que você vai acompanhar, esse bate-papo aí com o Jeová, daqui a pouco no blog.